Aroldo, Aroldo José, aqui Aroldo, é na comissão organizadora de mais uma edição da Copa Verão de Futebol de Alagoa Grande. E o segundo tempo começou e ainda com o jogo bem equilibrado, não é isso Aroldo? Bem equilibrado, mas está permanecendo nesses três minutos de jogo que o Vila Real está com uma qualidade técnica muito melhor do que o Valência. Está no ataque, olha lá, pela ponta direita, pela ponta direita, lá vai o Vila Bola, e saiu pela direita de fundo, ninguém ri, ninguém chora, e o placar está lá, 0x0, está aí o Paulo, técnico do Vila Real, representando o Gil, o Elton, ali tem aí a torcida, a torcida presente aqui, a torcida presente, Olha a torcida, é, Amadeu Galdino, está entrando gente aí, deixa o pessoal entrar, não vai dar muita gente mesmo, não dá muita gente mesmo, deixa o pessoal curtir, deixa curtir, em tempos de pandemia, é, adiou, 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 era para ser em março, era para ser em março a final, Aroldo. Devido a pandemia, atrasou, né, e a gente está realizando agora a semifinal da nona Copa Verão de Futebol. E o árbitro creito, é, vai apitar os dois jogos, está irresistente, né? Resistente. Sendo que o primeiro jogo, ele vai cobrar a taxa, no segundo? No segundo, ele vai apitar gratuitamente. Será que é grátis mesmo? Será que o homem da Mala Preta não passou por lá? É, vamos ficar atentos, Aroldo da Vila, Sérgio Al. É, agora lá vai, lá vai o Vila, o Vila, no ataque, é perigo, rodando a área do Valência, e sai pela lateral, sai pela lateral. É perigo de gol ainda, Valência está no sufoco, está no sufoco. É, jogão de bola, jogão de bola aqui, o árbitro é creito, está de parabéns, né? Não está comprando a taxa de arbitragem, parabéns pela, de tudo, jogador veterano, sabe muito de bola, é o Cleiton. E o jogo está bem disputado, ali no meio de campo, está aí, está aí, agora lá vai Valência, lá vai Valência. Lá vai Valência, lá vai Valência. Valência, aí o árbitro marca em cima do lance. É o time do Valência comandado por Jó, Jó, mototaxista. É isso, é isso, está aí, alto creito, aqui no estádio de futebol, Genival Salles de Amorim, o modelo no Brejo Paraibano. Está aí, está pronto para a prática do esporte. Agradecendo aí o prefeito sobrinho, secretário de esporte e lazer, Ito Avelar, secretário adjunto, Amadeu Galdino e o Jânio Macario. Olha lá, Arudo, olha o perigo agora, Arudo, agora é pressão, é pressão. Valência todo no ataque. Ah, vai bola perigosa, bola perigosa, o goleirão segurou, firme. O goleiro segura firme. Grava um pouco de vaca. Ah, vai, vai. E a torcida de um milho real aqui em cima. A torcida de cadeiras cativas ali em cima. É, a torcida organizada. E o Jesus, o Jesus sempre presenta aí, assistindo os jogos do futebol amador de Alagoa Grande. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí está tranquilo, aí está tranquilo. Não tinha ninguém no ataque aí do Valência. Ah, vem o Vila Real pela ponta esquerda. Aí, tocando a bola, tocando a bola. Virando o jogo para a ponta direita. Vila Real, agora todo ataque. Vila Real é sufoco, é sufoco aí para o Valência. Lá vai o Vila Real pela ponta direita. E tocando a bola com facilidade, né? Até parece que cansou, né? Aí parece que cansou. Aí vai o perigo, aí rodando na área. Daí saiu o goleirão, vai aí o gol. Quase! Quase! A bola passou ali, me chuta, me chuta. Virou tinta da trave, professor Rafael. É verdade, Arudo, da Vila São João. É verdade. Segura aqui, ó. Segura assim. É aqui. Aí! Que maravilha, né? Jogão bonito que se vê. Valência, Valência é equipe campeã da oitava edição da Copa Verão no ano passado. Disputando uma vaga na final hoje. Jogando bem. Reagindo, né? Contou bem, bem melhor no segundo tempo. Sendo que o Vila Real continua no mesmo pique. E quase abriu o placar do jogo. O blog de ciências e educação é editado pelo professor Rafael Rodrigo. O modelo esportivo do Brejo Paraibano. Lá vai, lá vai Valência. Lá vai Valência. Valência agora no ataque. E bola perigosa. O goleirão foi lá e segurou. Jordi, não. Jandir. Jordi, é o Jordi. Jordi, universitário Jordi. Jordi, está precisando fazer uma caminhada ali. Muito forte, ó. Então, a pesa para pular e segurar a bola. Continua 0x0. Placar do jogo aqui no estádio de futebol. Genival Salles de Amorim. Está aí, bem tranquilo a equipe do Valência. Trocando a bola lá atrás. Saindo aqui pela lateral direita. Lá vai, lá vai Valência. Lá vai Valência. Valência. Olha aí. Olha aí. Está aí. O juiz marcou. Em cima do lance. Volta, Aroudo. Volta, professor. O jogador Aécio de número 21, que já tem cartão amarelo, chegou segurando. Vamos lá, Aroudo. Escalação do jogo. Escalação, Valência. Valência. Número 1, Marquinhos. Número 2, Neto. 3, Juquinha. 4, Fábio. 8, Renan. 6, Pacheco, que já levou o cartão amarelo. 17, Belson. 21, Wilson. 10, Adriano Negão. 11, Neo. E o 12, Paulo. O técnico, nosso amigo Jó. Vila Real vem com o número 1, Jordi. Número 7, Irisson. Número 4, Everton. 3, o Alisson, conhecido como 1. 5, Roberto. 6, Rafinha. 8, Elo. 11, 14, 9, 11, 10. Olha isso, juiz. Continua, Aroudo. 11, Roberto. 28 a essa. O Alisson Maroso segue com o nosso amigo do Bion. É isso aí. Parabéns, parabéns. Agora o juiz marcando em cima do lance. Ataque. Mais um ataque do Vila Real. em busca de fazer o primeiro gol do jogo. 0 a 0 é o placar. Olha aí pela ponta esquerda vai o Vila Real atacando. É perigo agora. É perigo, é perigo. Rodanário de Valência. O jogador demorou, demorou para cruzar. Demorou muito. Está aqui, está aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Isso. E a galera ali, a torcida ali está com o som ligado. Olha lá, a torcida está com o som ligado ali no alto ali. Olha lá. É. A torcida com o som ligado. E o jogo está pela... Dê um zoom aqui, Aroudo. Olha lá como ficou melhor a imagem. Está do outro lado, mas é como se estivesse aqui. Isso. Está lá do outro lado, mas é como se estivesse aqui perto da gente. É... O jogo bem disputado. O juiz marca em cima do lance. Esse é o Cleito, o árbitro do jogo. O artilheiro do jogo, com cinco gols, como é o nome dele, é o jogador do Vila Real. Délio. Como? Délio. Robério. É o Robério. Filho do Bil. Os dois irmãos gêmeos. É o Robério. Ah, é o filho do Bil. É o Roberto e o Robério. Os gêmeos. Ah, o Bil que você fala é o... É o treinador. Como treinador da equipe do Vila Real. O Hélito? Não. O Hélito? O Hélito e o Bil. Bora apertar! Hélito! Ah, o Bil ali do lado. É o Bil. Ele é o Bil. E o Jó chegando. Jó chegando aí. Substituição. Vamos lá, vamos lá. Atenção aqui, a substituição. Jogador. Tem o Matheus. Não, não. O Matheus nesse não. Tem o que aquele lado. O 14. Nota aí o 14. Matheus. O 14 é Matheus. Não, é outro Matheus. Aquele lá também. É Xará. Tá aí, Haroldo da Vila aí. Com a suma do jogo. Fazendo a substituição. Com o técnico Jó. Jó. É, tá aí o jogão voltando aí. Valência. Chegou o Jó. Valência já começa a se concentrar mais no jogo. Aperta! 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 E continua o placar 0x0 aqui no estádio de futebol. E o Genival Salles de Amorim. Não, tem 5 no próprio. Não, o Tiago. Tiago. Aí eu vou te dizer só pra dizer agora a Búlula do Tiago que ele tá se vestindo. Agora é o seguinte. Vai sair Delcio, vai entrar Léo. 16. Léo vai sair, vai entrar o 16, velho. Tá aí. E Néo. O Bill e o Elton no comando aí do Vila. E o Jó pelo Valência. Eu só pedi a substituição agora lá pro profissional. Olha lá, né, Rafa. Aparece, aparece. Tá aí lá vai de pé em pé o Vila, todo ataque. É, o Valência realmente tá demonstrando um certo cansaço. E o Jó vai fazer as substituições. Olha lá, se preparando os jogadores lá do Valência para entrar no jogo. É, o placar continua 0x0. Ninguém riu, ninguém chora, hein. Caso de empate, teremos disputa de penalidade máxima. Olha, o Jordi chutou bem, Jordi chutou bem. Ah, é o Apto em cima do laço e marcou, marcou, marcou. Olha, a bola subiu, subiu. Substituição aí, substituição. Dois jogadores aí do Valência entrando. Três jogadores. É, mudança grande aí na equipe, hein. Vai com tudo ou nada agora o Valência. Valência agora é tudo ou nada, é tudo ou nada. Aí o juiz autorizou e sai novamente pela lateral aqui. É, o Vila Real, o Vila Real em busca do primeiro gol. Caramba, a bola pegou no rosto. Tá difícil, tá difícil aí, tá difícil. Muito disputado aí o jogão. E aqui, o campo tem esse problema, né. A bola passou por cima do muro, vai cair no quintal da casa do povo. É preciso realmente colocar uma tela de proteção ali. Arudo, o problema da bola, né. Passou o campo, o muro caiu do outro lado, é no quintal do povo. Fica difícil, fica difícil. Olha, olha, olha aí. A equipe do Valência agora é todo contra-ataque, é todo contra-ataque. Aí, aí, Valência no contra-ataque. É, o zagueiro veio em cima do lance. E evitou o cruzamento ali, Arudo. Lance perigoso. Lance perigoso. O Vila Real tá dando certo de vez em quando o Vassilio vir. É isso aí, é isso aí, tá aí. Agora, o juiz autoriza... Não autorizou ainda. Autorizando agora. Bola na grande área aí. Zagueirão tira, zagueirão do Vila Nova tira. Vila Real, Vila Real vem com tudo. É, contra-ataque fulminante agora. O jogador vai tentando levar a bola pela ponta direita. Opa, aí, ó. Quase, quase. Jogada perigosa. Substituição aqui. O Bill fazendo substituição. É isso aí, substituição. Agora, do Vila Real. Aí, substituição. Mais uma substituição. O Bill, o Tecno Bill, o Elton. Aí, fazendo substituição. Aí, agora, o Valência também. Substituição. É, vai entrar o Camisa Nova. Agora, Vila Real. O meu nome do Camisa Nova? É Bonga. É o Bonga, a Bonga. E aí, o que saiu? Como é teu nome? Sato. O que é que vai ser com ele? Aí, eu vi, eu vi. Eu preocupado. Todo mundo preocupado aqui. Tá empate. Tá empate ainda. Olha aí. Agora, o Valência foi pro ataque. Olha o Valência pro ataque. Olha o perigo. O goleirão é chorar. Segura firme. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. O goleiro tá tranquilo. Olha lá, olha lá. Tá difícil, tá difícil. Arruda, observando ali o muro, né? A bola passando pro outro lado, tá no quintal do povo. É, isso. Isso, olha isso, né? Isso, precisa corrigir. Como? Fazendo uma tela de proteção. A tela bem alta. Ah, sim. Bem observado. Ali por trás do voo, já tem a tela, né? Tem também. Tem também. A tela é mais alta, né? Aí o goleirão, goleirão. O goleirão que tá pesadão. Aí o goleirão Jordi. Saiu tocando a bola. O jogador Valência foi esperto. Foi em cima. E o árbitro marcou. E assim, jogada violenta. Aquele que tu falou, vai empate, aí é demais. Mas aí é problema se for empate, né? Começou tarde. E por isso que devia ser só um jogo hoje à tarde. E vem aí a sétima edição da Corrida Réveillon. E aí, Corrida Réveillon. Dia 3 de janeiro. Corrida Réveillon. Lá vai o ataque. Agora é isso aí. Não houve nada. Não houve nada. Valeu, seu juiz. Valeu, seu juiz. Agora pela ponta direita. O bonga, bonga vai. E a poeira cobriu lá. A poeira cobriu. Já vai, já vai. Já vai. Olha mesmo. E a galera mirim lá no canto, ali, brincando, jogando. Tá aqui a torcida. Aí, a torcida. Vila Real. Tá ali o Paulo. Presente também. Volta aqui, fã da galinha, né, senhor? Olha lá o Lucas. É sintonizado ali. Opa, opa. Olha aí. Em cima do lance aí, Arudo. O lateral tirou a bola. O pé é muito alto. O juiz entendeu que foi fácil. Usou uma força bem proporcionada. E aí, o juiz tá lá organizando a barreira. É, dando a distância correta. Bola perigosa. O goleirão Jordi preocupado. Orientando a barreira. Eita, aqui já deu zoom. Vai ser belo o chute aí, não. Jogador se preparando lá. Como é o nome dele, Arudo? É o 15. É o Léo. Olha lá o chute de Léo. O chute de Léo demorou muito. Demorou muito. Perdeu a oportunidade de chutar. Olha aí, Tunga. Para cima. É para cima. Olha aí, seu juiz. Olha aí, seu juiz. Pega a mão aí, pai. Pega a mão. Olha aí, olha aí. Olha aí. Joga no cara. Ele é feito. Pode dar do juiz. Olha aí. Olha aí, olha aí. O cartão. O cartão para quem, Arudo? O cartão para quem? É. Rapaz, tem cartão. Não tem uma boa não aqui. A falta de altura. Olha aí, o cartão. O cartão. É, comissão organizadora. Está aqui, olha. Olha aí. Ele entrou para resolver. E ainda não teve gol. Continua 0x0. Vila Real. Agora vai Vila Real. Vai pelo meio do campo. Mas aí o juiz já paralisou. Falta contra a equipe do Valência. Já próximo da grande área. Como é o nome do goleiro lá, Arudo? Marquinhos. É o Marquinhos. O goleiro da Vila quase não tocou na bola. Quase não tocou na bola. E agora? E agora? E agora? O que a gente perdeu? Perdeu. A bola sai pela lateral. Olha a substituição. Entrando o 13. Opa, lateral aqui. Substituição. Ô, rapaz. Rapaz. Substituição aí. Quem entra, quem sai, Arudo da Vila Santos? Chega, Artiço. Artiço sai. Quem vai sair, Artiço, que vai entrar o 13. Everaldo. Everaldo entrando aí. Está concentrado aí para o jogo. O Artiço. Está aí, Artiço. Olha aí, olha aí, Arudo. É o time do Valência aí. Se organizando para o contra-ataque. Ultrapassando a metade do gramado. Está aí, está aí. Já próximo da grande área. Vila Real reage. Vila Real reage. Então não entra, curto. Eu, eu, eu. Agora é mais 31 minutos. E aí, agora é bola perigosa aí. Para o... Bonga. Bonga na grande área. Bomba, bomba. É o Morro da Macaíba. É o Bomba do Morro da Macaíba. Felipe. Conhecido como bom. Como é o nome? Felipe. Conhecido como bom. Ah, é o Felipe, rapaz. É o Felipe. Bom, bota só. Vem, leva a mão. Não, leva a mão não. Eu escudo o corpo. E aí, lá vai, lá vai. Agora é Valência. Agora é Valência tentando o gol. Está te ofendendo? Continua. Zero a zero no placar. É verdade. Te ofendeu? Tome no cu de novo. Olha mesmo, olha mesmo. Olha lá. Vamos. 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 Eu tô também, era tanto, ele não pôde.